Fala aí gente, sou o Thiago do canal, apenas assistindo esse vídeo eu vou comentar sobre a prévia do episódio 167 de Black Clover, Juramento Negro, esse episódio vai ter a conclusão da luta da Vânica contra a Noévi e também vai ter a conclusão da luta do aça do Iame contra o Dante, esse episódio tem tudo para ser o melhor episódio de Black Clover até hoje, é um episódio que vai ser bem animado e vai ter os momentos marcantes, vemos na cena que a Noévi está no limite, a Vânica está com aquela sensação de que a Noévi está surpreendendo ela, mesmo ela sendo tão acima da Noévi, vai sabendo que ela é muito mais forte, esse episódio pela prévia a gente dá para ver que vai ser bem animado, vai ser a altura que Black Clover merece, e também vemos a cena daquele cara que está lutando com a língua, com a mimosa, vemos o próprio Lucky, vemos também o próprio Gaja, esse episódio tem tudo para ser o episódio ponto alto da história de Black Clover, e vemos o Capitão Iame com esse semblante de despedida, de alguém que está tentando voltar no limite, mas sabe que é difícil vencer, já que o inimigo é muito forte, vemos a reação dos tobos negros por essa luta, vendo o Capitão Iame sendo derrotado, e o próprio Aça também sabe que ele não vai aguentar muito tempo, vemos a reação da Vanessa também, é um episódio que vai causar uma emoção muito grande, para a gente que ama o anime Black Clover, que curte a obra, vemos também a reação do Finn Rao, porque todos vão estar vendo que o Capitão Iame vai estar sendo derrotado, e todos foram acolhidos pelo Capitão Iame como filhos, Capitão Iame praticamente é um paisão dos tobos negros, vai ser algo bem triste ver o Capitão Iame sendo levado, algo que para a história, ganhar peso é algo importante, mas essa cena do Aça com essa cara de assustado, vendo o Iame praticamente nos seus últimos esforços, vendo que o Iame vai ser derrotado, realmente é muito triste, espero que você tenha gostado dessa prega desse vídeo, até o próximo vídeo, obrigado a todos.